Música Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch, eu sou o Maquiave Galera, seguinte, esse vídeo é mais para fazer um aviso de live Hoje à tarde vai ter uma live no canal, às 3 da tarde Então aí quem quiser jogar no PS4, é só me adicionar, a PSN é Maquiavinho E quem quiser participar, está convidado, eu vou estar compartilhando o link na hora, nos grupos aí Mas é isso aí, agora eu vou jogar aqui de Junkart, que me deram uma dica para testar ele Então vamos ver se eu me dou bem com ele Eu já joguei algumas vezes com ele e não consegui achar o jeito de jogar com ele ainda Eu sei que ele tem que ser de média curta de distância por causa da bomba dele, que ela não vai muito longe E não me dei bem, talvez, por causa da bomba, eu achei o raio dela bem curto, o raio de explosão dela Tem que acertar bem perto e o cara tem que ficar meio parado Mas vamos ver se eu acho o meu lugar ao sol com ele, né? Acabei de jogar com o Bastion aqui, não gravei, estava na defesa, fiz jogada da partida, matei 14 E fui muito bem com o Bastion, estou gostando bastante de jogar com o Bastion Ele acha que é bem simples de jogar, não tem muito segredo de jogar com ele Então vamos ver se com Junkrat, se não me engano, Junkart, acho Deixa eu ver Eu confundi os nomes aí Tem gente ali na frente já, de gelo, vai congelar todo mundo Isso, pega na... Boa Vamos empurrar a carga aqui Opa, tem uma de gelo chata aqui Está aqui em cima Para trás, na verdade Nossa, eu errei Boa Mas não foi bem Nossa, só tem de gelo no outro time Deixa eu ver se eu for baixo Vamos ver Opa, oi Tem uma Tracer aqui, chata Ela foi embora porque estava morrendo Estou lá em cima Boa Tracer já foi Congelou Eu vou morrer Já era Odeio Amei Odeio Droga Posso usar meu especial Minha habilidade suprema A carga está sob meu controle Vamos usar agora, será Deixa eu ver como é que está a situação aqui Não sei se é o Foi muito alto Nossa, teria ido Ai, Tracer chata Ninguém merece o Tracer no pé Chegou o ponto Nada de eu poder usar meu especial ainda Morreu Ah, matei pelo menos Vai Droga Ela me congelou Coisa chata Vai Tem imóvel Se não der certo na primeira Vem desbloque de novo Vamos usar aqui, vai Toma Vamos lá diante Opa Alguém morreu aqui Deixa eu sair daqui Deixa eu ajudar a empurrar a carga Porque senão eu vou sair inútil aqui Morri Filha da mãe Boa Opa Sustinho Eles estão lá Tem uma window maker Com uma visão Perdeu a visão Achei que era de merda A corte de licença Mas não é não Tipo, vai bem longe a bomba dele Eu que não estava sabendo jogar Eu que não estava sabendo jogar Por trás Tracer chata Droga Droga Que chata Ela estava naquela sala Eu achei que ela estava aqui Ah, tomei Ah, tomei, droga Acontece Vai Ela podia escolher onde acertar em mim Nossa, a gente está muito longe Cortar por aqui Vai explodir Morri, droga Tinha um Junkratia Tinha um Junkratia Olha, não acertei não Agora eu posso usar meu especial Deixa eu ver Droga Opa Opa Nossa, eu matei alguém que estava na minha frente Que eu não sei porque eu matei Vá, droga Não Por pouco Por pouco eu não entrei na parte onde é que Onde é que eu recarregava a vida Olha Raiva A gente não vai conseguir Vamos lá Conseguimos empurrar aqui Beleza Agora é a hora Eita, que estou meio assustinho aqui Droga Ah, matei alguém Boa Nem sei como eu matei Mas tudo bem Vamos usar o poder agora Especial Que agora eu posso Vai explodir Vai explodir Tchau, Tracer Ah, droga Tchau, Tracer Calma Achei que eu ia ficar travado ali Droga, não passou por cima Droga, eles não vão deixar a gente passar por ali Morri Morri Me cura, me cura Morri por trás Droga Ela está com a roupa de bombeiro Boa Morri Mas caramba, só tem Mei lá e eles congelam e a gente não consegue Praticamente é um time só de Mei e uma Tracer Ah, tem um Lúcia Ah, tem um Lúcia ali também Ah não, 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 o Lúcia é nosso Já era Não conseguimos Não conseguimos Começamos bem Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, no Take West A gente consegue Tomei Tem um Junkrat Tem um Junkrat no time deles Já era Acabou Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aguardo vocês na live Até a próxima Valeu e falou Não Mat einen Ai T SAR T T T T T T T T T Obrigado por assistir.